Boa tarde, bem-vindo ao Estúdio Interativo. Prazer sua audiência, sua companhia pela sua TV Assembleia do Piauí. Gente, segunda-feira, dia 15, agora de agosto, foi o dia do solteiro, o dia dos solteiros. E por que não dia, né? Não tem ainda uma história pra justificar essa data. Mas se tem o dia dos namorados, o dia dos casados, por que não o dia dos solteiros? E essa é a nossa temática hoje aqui no Estúdio Interativo, tá certo? Solteiro por convicção. É isso que a gente vai debater, mas antes de apresentar nossos convidados, eu quero apresentar aqui pra vocês, né, que já conhecem, jornalista, repórter Tiago Moraes. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Luísa. Que prazer, Tiago, você aqui no Estúdio Interativo. Prazer todo meu, Luísa Gonçalves, estar com você e também com os nossos telespectadores que, olha, podem participar do Estúdio Interativo e eu já vou dar dica. Manda um WhatsApp pra gente, 988-966-3516. A gente tá aguardando a sua mensagem, tá pra discutir nesse bate-papo super descontraído e gostoso sobre essa vida de solteiro, esse charme, né, que é a vida de solteiro, Luísa. Charme, é, charme, é. Vamos saber aqui, Tiago, dos nossos convidados sempre especiais. Psicólogo Danilo Carvalho de Sá. Bem-vindo, Danilo. Que prazer, viu? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente participando desse bate-papo que é sempre excelente, muito bom. Muito bom, que bom, Danilo. É charmoso ser solteiro, Danilo? Olha, tem suas vantagens e desvantagens e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, né? Isso, Danilo. Ok, muito obrigada pela sua presença. Nosso outro convidado também pra lá de especial, professor Marcondes Brito. Bem-vindo, professor. Professor Marcondes, que é sociólogo, antropólogo. Bem-vindo mais uma vez ao Estúdio Interativo, professor. Obrigado, Luísa, viu? Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui e é um prazer participar dessa discussão, né? Assim, solteiro por convicção, essa é uma tendência que tem crescido cada vez mais, né? Na realidade, a modernidade, ela institui a ideia de indivíduo, né? E a partir da modernidade, um conjunto de questões que definem o indivíduo começam aí a serem definidas, né? Entre elas aí a ideia de corpo, a ideia de casamento, a ideia de relação e a própria noção de sujeito, acompanhado ou não, né? Acompanhado ou não. Professor, é isso que a gente vai discutir aqui, né, professor? Debater com a sua participação. E olha, a nossa atração, ele disse que bem que tentou ficar solteiro, mas não deixava. Sempre que ele vem à TV Assembleia do Piauí, sempre participando do Estúdio Interativo, é uma alegria só, né? Todo o talento, Paulo Eduardo, tudo bem, Paulo? Que prazer, Paulo. Pois é, tudo bem, graças a Deus. É um prazer voltar aqui. Prazer é nosso. O negócio é o seguinte, eu acho que tem, eu sou o fiel da balança, né? É, porque eu sou casado por convicção. É, eu sou casador mesmo. Tá certo. É, eu casei a primeira vez com 26 anos de idade, eu casei seis vezes, aí... Nossa, é isso aí. É pasado por convicção. Eu sou casador. Tá bom, Paulo. Eu sou o Fábio Júlio. Paulo Eduardo, casador, é você que abre o Estúdio Interativo, vamos lá? Pois é, bora. Bora? Vamos de música. Fazer meu violão aqui. Bora brincar aqui. Eu acho que um a um é melhor, né? Um a um? Um a um é melhor. Eu levo a sério, mas você disfarça, você me desabessa, eu nessa de horror, e me remete ao frio que vem lá do sul, e se x zero a zero eu quero um a um. Um a um é melhor. Sei lá o que te dá, não, o que é meu calor, oh yeah. São Jorge, por favor, me empresta um dragão, um dragão, mais fácil aprender japonês em braile. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, pode ser, se é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só pensar em você. Você diz que vive pensando em mim, quer saber se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca verde e paixão, não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não, mas você adora em si. Eu levo a sério, mas você disfarça, você me desabessa, eu nessa de horror, e me remete ao frio que vem lá do sul. E se x zero a zero eu quero um a um é melhor, sei lá o que te dá, não quer meu calor, oh yeah. São Jorge, por favor, me empresta um dragão, um dragão, mais fácil aprender japonês em braile, do que você disse, disse se dar ou não, ou não. Você disse que não sabe se não. Que bacana, viu Paulo? A gente olha até a dificuldade de se encontrar na literatura mesmo, na música. Canções, letras que falem da vida de solteiro de uma forma positiva. Vamos começar aqui com o Danilo. Então, Danilo, como é que você avalia a nossa temática hoje aqui? São várias abordagens, né, Danilo? É, quando você passou o tema eu fiquei, e agora? Qual abordagem vai levar, né? Por convicção, o solteiro porque passou por uma história de sofrimento e a partir de hoje ele disse, não, já vivi uma contingência, de uma situação que foi aversiva, agora vou me privar, vou, né, de sofrer. Tem aquela questão também, a pessoa de permanecer na relação, quer permanecer na relação, ou permanece na relação sofredora, né, que causa mal-estar com alguém e não larga, por conta de questões sociais. A cultura tem um poder muito grande sobre estar solteiro, estar casado, e isso faz, são muitas variáveis nesse momento, né? Sobre solteiro, sobre solteiro, realmente existe na literatura, romance, falando sobre isso, a gente estava conversando agora há pouco, né, com o professor aqui, sobre essa questão, né, de que, Elisena, hoje em dia o solteiro é uma tendência moderna, queria que ele falasse um pouco mais para a gente debater sobre essas questões, né? Pois é. da antropologia, da psicologia comportamental, como é que a gente pode discutir esse assunto um pouco mais, né? Isso, isso, porque o que a gente vê, né? Pesquisas mostram, divergem muito, pesquisas mostram que os acompanhados, os casados, chegam a uma idade avançada, chegam a velhice, melhores, mais lúcidos, inclusive, professor Marcones, Danilo, e outras dizem o contrário, que as pessoas sozinhas permanecem jovens por mais tempo, enfim, tem um monte de como é que, o que que mudou na nossa história, professor? Bem, o Danilo coloca uma coisa interessante, né? Assim, o ser humano, ele é produto da cultura, e a cultura, ela é definidora, né? Os países com tradição religiosa, né? Eles têm essa ideia de que o casamento, ele é fundamental para a constituição do ser humano, né? Por quê? Porque a igreja, as religiões vão se calcar nessa perspectiva aí de produzir pessoas, né? E produzir casamentos, porque vai, de alguma forma, fortalecer as crenças, né? Mas, eu acho complicado olhar para o sujeito pelo VR do adoecimento, né? Quer dizer assim, olha, quer dizer que o sujeito, ele está sozinho porque ele é recalcado, porque ele teve uma relação e essa relação não deu certo, né? Por que que a gente não pode olhar para a relação de solteirismo como uma relação de potência? De escolha, né? E assim, olha, ser solteiro é diferente de dizer que o sujeito é sozinho, né? Em geral, de dizer que ele é tristonho, que ele é taciturno, que a relação de solteirice, ela traz uma relação de adoecimento, não é assim. Você pode ser solteiro, mas ter seus cachorros, né? Que é a sua família, ter seus gatos, né? Ter outros tipos de relações, né? Ser solteiro não quer dizer ser sozinho, né? Não necessariamente ser solitário. Porque quando a gente linka a ideia de solteirice e vincula a era à ideia de solidão, a gente vai tentar vincular também à ideia de sofrimento, à ideia de isolamento, de adoecimento, né? E às vezes caminhar por aí é perigoso, né? O Zygmunt Bauman, que é um autor da modernidade, ele vai dizer assim, olha, a solidão é uma tendência, né? E ela tem crescido a nível de mundo, né? Ele às vezes lança, inclusive, uma perspectiva muito pessimista, que a gente pode fazer uma reflexão de dizer assim, olha, tá casado é bom? É. Mas estar solteiro também é. Também é bom. A gente não pode achar que um posicionamento, nesse sentido aí, anularia o outro. Diz assim, olha, senão a gente entra numa discussão extremista, diz assim, olha, só o solteiro é bom ou só o casado é bom? Se a gente entrar nessa percepção aí, a gente entra numa perspectiva que a gente já superou, né? Antigamente, a gente patologizava o sujeito solteiro. Diz assim, olha, o fim do indivíduo é o casamento. Então, aquele indivíduo que chegou numa certa idade e não casou, se ele falhou com ele próprio, falhou com a realidade, né? Quando dizia assim, olha, e criavam vários estereótipos para definir, assim, assim, você não casou, não, não, então você vai ficar para a titia, né? Ficou para a titia. Como se ficar para a titia fosse algo extremamente pejorativo e ruim para a mulher, né? Para o homem, essa ideia era também complicada, porque assim, você tem 25 anos, você não casou, não, então você é gay. Você tem uma séria tendência gay aí, né? Você não casou, então você não casou porque você não gosta da fruta, né? Da fruta. E basicamente, pode não ser isso, né? Tem gente que vive bem essa relação. A própria modernidade, ela desenhou aí, né? Ou após a modernidade, outras relações familiares, né? Você pode ser o pai solteiro, você pode ser a mãe solteira e isso não é mais um elemento pejorativo, né? Eu digo isso também por experiência própria, né? Não é uma coisa pejorativa. Você pode escolher essa relação e ser saudável nela, né? O ruim é quando você percebe isso como uma relação problemática, né? Quando você acha que precisa, de todas as formas, satisfazer os outros e não a você. E aí, onde fica a diferença, onde a gente pode verificar que nessas relações, nós podemos ver umas relações que há um controle por instrução ou regra, ou seja, eu preciso ser solteiro e dessa maneira, isso é um estudo do Medeiros, que ele fez em 2012, onde ele fala justamente sobre essa questão, de às vezes você ser muito controlado pela regra, né? E nós temos aí a regra do indivíduo, né? Eu preciso ser solteiro, solteira que é feliz, o casado sofre. Eu já vi relações de casamentos que foram falidas, aí eles podem tomar por conta própria a família anterior, os seus pais, a sua mãe, os tios ou pessoas ao redor. Não, eu percebi que casamento leva a sofrimento, então eu não quero. qual seria as vantagens de ser solteiro e ele coloca mais outras regras que fortalecem cada vez mais isso, essa contingência, esse contexto de permanecer solteiro. Assim como existe a questão cultural do solteiro como sendo prejudicial ou patológico no sentido que, sei lá, na década de 70, 80, e ainda hoje a gente recebe, claro, esse é um dos motivos que a gente recebe na terapia, moças, rapazes, homens e mulheres de maneira geral, falando sobre isso, né? O homem que tem mais de 30, 35 anos, está solteiro e as pessoas confabulam sobre a sexualidade dele, né? Moças que estão com 30 anos e ficam naquele síndrome pitty e belinha, né? Que ela dizia, eu tenho 30 anos, eu tenho que namorar com 31, ficar noivo de 32, de 33, ter um, se casar com 34, estourando 35, eu tenho que estar casada com um filho. Olha uma regra prevalecendo aí novamente, né? É cômico na série, mas é uma realidade e eu recebo isso mesmo. Danilo, eu preciso me casar porque eu tenho 30 anos. E eu sempre, a gente começa a colocar ali o leque de possibilidades. Mas veja bem, será que é importante você casar agora, nesse momento, né? Ir para algum lugar, ver alguém de cara e não conhecer e essa relação que você sofreu, que tal você conhecer aos poucos? Até mesmo a você mesmo. Talvez a questão é assim, você vai casar para quem? Você vai casar para os outros? Ou você vai casar para você? Porque aí é onde eu acho que vai estar a questão, né? Porque eu acho complicada essa ideia de patologizar, sabe? Eu acho que, nesse sentido aí, eu gosto muito do Nietzsche, gosto do Deleuze, que são dois grandes autores aí que têm influenciado a psicologia pós-estruturalista, né? De olhar para o sujeito como um sujeito potente, né? E, nesse sentido aí, você olha para a regra e para o controle, mas você dialoga com ela ao invés de ser produto dela. De dizer assim, o ser humano, ele pode responder a regra de uma forma distinta. Eu vou dizer assim, todo mundo quer que eu case e até é bacana essa preocupação dos outros. Mas eu quero casar? Eu vou me sentir feliz com isso? É, porque a família sempre se preocupa, a mãe se preocupa se o filho vai, um dia eu me vou e meu filho vai seguir sozinho. Como é que ele vai ficar quando eu for? Como é que ele vai ficar? E essas duas abordagens que vocês fizeram agora, o Tiago preparou uma matéria, né, Tiago? O que você observou? A gente vai conferir a matéria. Fala, Tiago. Justamente. A preocupação geral das nossas personagens inicialmente foram essas. Das pessoas estarem o tempo todo falando sobre que elas não teriam mais possibilidade de ter uma vida casada. A gente tem uma personagem de 26 anos que o irmão já tem um filho, então ela se sentiu pressionada também porque o irmão já o teria ultrapassado. E fora o Tiago. E a mulher é mais comprada, né, Tiago? Vira uma competição. Aí eu queria até saber de vocês se essa questão de estar quebrando rótulos, assim, de tirar esses estigmas é o que faz com que as pessoas se sintam solteiros realmente e solteiras de fato convictas. Não, eu sou solteiro, quero realmente investir na minha carreira, quero investir no meu trabalho. Essa quebra de rótulos é importante para isso? Ela é importantíssima, né? Por que que ela é importantíssima? Porque como eu disse anteriormente, a gente está vivendo um período, né, a modernidade inseriu o tempo do indivíduo. E o indivíduo está se construindo, né? Nessa construção do indivíduo, a escolha de papéis, ela é definidora, né? Nos países onde a religiosidade é muito forte, o Brasil tem isso ainda, né? Assim, viver a dois é uma coisa muito religiosizada, né? Muito mais do que negociada com os dois, né? Por quê? Porque os papéis desse viver a dois não é bem definido, né? Se você olha para os dados do Brasil aí, o Brasil é um país extremamente machista. Onde se relacionar é passar para a mulher estabelecer um papel subalterno, né? As exceções aí, elas são quando a mulher resolve trabalhar, quando ela resolve ter um salário equivalente ou maior do que o marido, né? Isso é exceção. Então, o Brasil, ele é um país que precisa aprender, a solteirista tem muito a ensinar para o Brasil, né? E eu acho que é uma experiência que precisa ser vivenciada, né? A gente tem visto muito isso, né? Qual a expressão máxima aí do machismo? É a violência. E nesse sentido aí, os dados do Brasil batem no teto, né? Então, se eu fosse uma mulher hoje, né? Eu escolheria ser solteira por saúde. Eu disse assim, olha, para me preservar de levar um... Não estou dizendo, né? Aqui, longe de mim, que ele é generalizado em criar um senso comum, de achar que toda relação vai causar violência, né? Mas a gente tem um dado no Brasil... Mas pelos índices, né, professor? A gente tem um dado no Brasil que diz que a cada três minutos aí, uma mulher espancada por seu companheiro. Lamentavelmente. Assim, a gente está falando aqui a meia hora, dez mulheres já apanharam. Lamentavelmente é um fato. É, professor. É, é. Vamos conferir, nós vamos conferir agora a matéria do Tiago, né, Tiago? Aí depois a gente conversa, vamos conferir. Ok? Tá no ponto já. É cada vez mais comum ver pessoas que não trocam a vida de solteiro por nada. É assim com o Carla, que está tão bem nessa situação que já pensa até em morar sozinha. Primeiro é me formar e morar só. Tem dependência financeira, já tenho por trabalhar, mas a de morar só ainda não tem. Meu objetivo até o final do ano, podendo se estender até o meio do ano de 2017. A consultora de vendas ainda mora na casa dos pais, mas não abre mão da solteirice, preservando claro sua independência. Antigamente eu ficava assustada quando falava assim, passados, 30, não casa mais. Hoje não. Hoje eu acho até bonito mulher independente. Eu acho perfeito. Primeiro, botei na minha cabeça que eu ia ter uma casa. Quando eu fui tentar financiar a minha casa, eu não consegui. Aí eu, não, porque eu vou financiar um carro. Eu consegui meu carro. E quitado. E é pensando nesse segmento que busca a praticidade que diversas indústrias alimentícias decidiram apostar nos solteiros por opção, oferecendo também embalagens menores, refeições prontas, tudo isso de olho claro na funcionalidade do produto para cativar os novos clientes. Os solteiros estão cada vez mais exigentes e para atender esse segmento que cresce constantemente, essa rede de supermercado decidiu inovar e colocar uma sessão especial, com produtos em menor quantidade e, olha só, até fatiados e prontos para o consumo imediato. Marlene é assim, solteira convicta e preocupada com a praticidade. Decidiu cedo que não iria investir em uma relação convencional, mas sim dar prioridades a outros planos, como investir no trabalho e nos estudos. Na adolescência a gente procura voar alto, ter a liberdade. A gente não quer depender de muito. A gente sonha com esse padrão de ter a própria vida, de ter um apartamento, de ter um carro, uma moradia, uma profissão. E casar, se juntar com uma pessoa, você vai ficar muito dependente dessa pessoa. Então você não vai ter tempo para você mesmo, você não vai limitar os seus voos, os seus anseios, vai ficar limitado. A administradora que também tem uma filha resume bem o que é a solteirice e dá boas razões para preservar esse estilo de vida. A maior vantagem é essa independência, né? Essa liberdade que você tem de não ter que dar satisfação, de não ter que dizer quando é que você vai voltar para casa, quando você vai sair. Se você for viajar, você pode ter, você pode fazer os seus planos, sem levar em consideração que outras pessoas vão mudar a rotina delas dependendo de você. Quando a gente fala em casa, em rotina, como é que é a rotina de uma pessoa que não precisa dar tanta satisfação? Como é que acontece tudo no ambiente familiar? Muita liberdade, né? Você chega a hora que quer, sai a hora que quer, você faz o que quer fazer. Se você é fissurada em filme, você pode passar o tempo todo assistindo filme, não tem que estar manipulando o canal, ah, o teu canal é esse, o meu canal é a disputa pelo controle. Isso muda tudo. E você pode também ter seu tempo de solidão, se você gostar de ficar sozinho, com você mesmo. Isso gera uma satisfação enorme. Tá aí, gente, que bacana, né? O que a dona Marlene falou, né, Tiago? E aí, essa questão do excesso de liberdade, que a dona Marlene colocou, muito obrigada, dona Marlene, viu, pela participação. Depois a gente vai conversar isso com vocês, que também o excesso de liberdade até prejudica um pouco, né? Quando a gente é muito, em relação à vida da gente, a gente pode decidir o que quiser, tem um lado, como tudo, né? O lado positivo e o lado negativo. É, tem abraço, né, Tiago? Tem, tem. O Paulo Henrique, da Água Mineral, tá pedindo um alô, tá pedindo um abraço e tá avisando que lá tem muito solteiro, viu? Tem muito solteiro, né? Ok. Paulo, muito obrigada pela audiência. E o outro Paulo aqui, o nosso Paulo Eduardo, é que vai passar o bloco aqui agora, Paulo. Posso fazer só uma pergunta, tipo, Paulo, antes a gente encerrar aqui o bloco, eu queria saber se solteirice da música, rede de música, o fato dos solteiros... Rapaz, é um tema relativamente novo isso aí, porque como ele falou aqui, no aspecto religioso, Deus disse, crescei e multiplicai, não é isso? Então, a mulher era preparada para o casamento, já de cara. A mulher tinha que aprender prendas domésticas para se capacitar para pegar um marido, né? Isso aí foi, com o tempo já foi acabando isso aí. Agora, ultimamente, a mulher diz assim, bom, eu não tenho o plano para casar agora, primeiro eu vou investir no meu trabalho, na minha profissão e tudo mais. Então, é um tema relativamente novo. Eu sou suspeito para falar, porque como eu já falei para você, eu sou casador. Vamos lá, Paulo. Eu e você, no mundo da lua de mel, você e eu, voando no sétimo céu. Dê no que dê, a gente não quer mais parar. Quero você, ainda que faça chorar. Quero você, ainda que faça chorar. Quero você, só vindo querendo ficar. Dê no que dê, a gente não quer mais parar. Dá pra sentir o teu coração, mas quem tem amor, dá pra rir ou chorar. Eu e você, no mundo da lua de mel, você e eu, voando no sétimo céu. Dê no que dê, a gente não quer mais parar. Amanheceu, te quero de novo. Quero você, só vindo querendo ficar. Quero você. Dá pra sentir o teu coração bater no meu. Dá pra saber aonde esse amor vai passar. Pois quem tem amor, pode rir ou chorar. Bora na palma da mão. Quem tem amor, pode rir ou chorar. Quem tem amor, pode rir ou chorar. Pois quem tem amor, pode rir ou chorar.